Agora a gente volta a conversar com o Laércio Bottega, que já transmitiu ao vivo pra gente aqui no SBT Meio Dia, que começou mais cedo a entrevista coletiva com o secretário Elton Zeferino, secretário de Estado da Saúde. Já está com a gente aqui, muito boa a participação do secretário, esclarecendo, transmitimos ao vivo aqui a entrevista coletiva. E agora a gente fala de educação, Sibeli. É, Fernando, porque essa é uma das principais dúvidas nesse momento das mães. Sabemos que UFSC e IFSC estão com aulas e eventos cancelados em todo o Estado, mas a orientação do Estado e municípios não é essa. E a preocupação, isso se mantém, Laércio, traz as informações a respeito da educação pra gente e coronavírus. Sibeli, essa orientação do Governo do Estado, ela se mantém. As aulas na rede estadual de ensino, elas vão continuar, como o secretário mesmo disse, na coletiva que nós transmitimos há pouco no SBT Meio Dia. As aulas continuam na rede estadual em todo o Estado, até porque não existe, no momento, transmissão local. Se existisse, muito provável, essa decisão seria revista. Mas, então, continuam as aulas na rede estadual de ensino em Santa Catarina. Não vai ser suspensa. Outra informação que vale ressaltar aqui no SBT Meio Dia é algumas escolas particulares, particulares, estão suspendendo as suas aulas. Nós temos informações de algumas escolas da rede particular que estão suspendendo as aulas. Mas a rede estadual continua funcionando normalmente. A gente segue aqui na Central de Operações da Defesa Civil, colhendo essas informações pra você ir de casa. Há pouco, como já disse, nós transmitimos essa coletiva de imprensa e reforçando os números do coronavírus em Santa Catarina. São seis casos até o momento, dois em Florianópolis, dois em Rancho Queimado, um em Joinville e o mais recente, em Braço do Norte. Sibélia, a gente continua aqui na Central. Qualquer informação a gente retorna no SBT Meio Dia. Obrigada, Laércio. Laércio, com as informações direto da Central de Monitoramento, a Central de Operações criada pelo Governo do Estado, trazendo as atualizações a respeito do coronavírus. Portanto, aulas mantidas até o momento na rede estadual e municipal em Santa Catarina. Continuam as aulas, o transporte escolar da mesma forma. informação que o Laércio Bottega confirma pra gente, nada muda na rede estadual de ensino neste momento. Muda sim na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Por lá, as aulas foram suspensas a partir de hoje. Foram sim, Fernanda. As aulas presenciais suspensas em todo o Estado. A Marja Nunes tem informações pra gente. Aulas suspensas em todos os campos da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no Estado, pra esclarecer os procedimentos que ainda funcionam na Universidade Federal, principalmente aqui em Florianópolis. Aqui comigo, Áureo Moraes, que é chefe do gabinete da reitoria. Áureo, quais são as providências que vocês estão tomando, inclusive as próximas que vocês vão anunciar agora, do que vai funcionar e do que não vai funcionar em relação à Universidade Federal? Bom, antes de mais nada, é importante a gente esclarecer que a decisão de suspender as aulas, ela tem em relação com o maior número de pessoas que normalmente afluem ao campus, que são os estudantes de graduação e de pós-graduação. O que não significa que a nossa preocupação está voltada só a esse segmento. Evidentemente que as medidas que vão ser, até o final do dia, organizadas e normatizadas, elas vão incluir todas as pessoas que circulam na Universidade, nos ambientes que têm maior ou menor concentração, as pessoas com mais de 60 anos, aqueles grupos de pessoas vulneráveis por conta de doenças crônicas. Só que, evidentemente, a primeira medida genérica foi nesse sentido. Olha, precisamos transformar o ambiente da Universidade num ambiente menos suscetível à propagação em massa. Onde é que isso ocorre? Seja nas salas de aula, seja nos eventos, nas solenidades, que já estavam suspensas desde a semana passada, mas, essencialmente, no restaurante universitário e na biblioteca. Então, essa medida procura preservar não só a saúde das pessoas, mas o risco de uma potencial propagação em massa. As medidas que virão na sequência vão procurar criar situações de excepcionalidade, da jornada de trabalho, da reorganização dos ambientes e de escalas de trabalho, para que não haja muita gente concentrada no mesmo ambiente. E, além disso, também pretendemos pensar em medidas de compensação. Por exemplo, para aquele grupo de estudantes que depende do restaurante universitário. Nós temos, pelo menos, aí, quatro mil e tantos estudantes que são isentos no almoço do RU. E eles dependem, então, de algum tipo de complementação, que também está sendo estudada. Além disso, o atendimento à comunidade, que é um papel fundamental da Universidade, nos cursos de Direito, Fonoaudiologia, Odontologia, há atendimentos que não podem ser suspensos. Mas eles precisam ser revistos nos procedimentos de salas de espera, volume de atendimento, o caráter de cada um desses atendimentos. Se ele é essencial, se ele é fundamental e ele não pode ser interrompido, ele tem que ser prestado de outra forma, de uma forma segura, que preserve tanto a saúde da comunidade que está fluindo na Universidade, quanto a saúde dos nossos técnicos, docentes e estudantes. Tá certo, Auro. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Até quando a gente chegou, o Auro estava reunido aqui com a equipe, discutindo ainda detalhes desses atendimentos. E aqui no SBT Meio Dia, a gente vai estar sempre levando para vocês de casa as informações, as últimas informações a respeito dos serviços prestados pela Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada, Marja. UFSC, então, com aulas canceladas e eventos em todo o Estado.